Bom dia a todos e a todos um prazer. Inicialmente, peço que você se interessa com o sanguíneo do Brasil. O céu que não faz, que sempre te mando. Que terra adorada, olho da água das flores. Jubilosos, meus filhos te venderam. Portéis orgulhos, desde cá e do sertão. De todos os rincões, quem do estado imperam. É sua cidade, o mais velho de campo. Pesceira é forte, rica e majestosa. Ficas encravada no sertão das alagoas. Tu és bem menina, mas és valorosa. Tu me diria te dão ao Criador, tu entoas. Jubilosos, meus filhos te venderam. Portéis orgulhos, desde cá e do sertão. De todos os rincões, quem do estado imperam. É sua cidade, o mais velho de campo. Recebem todos, o nosso oferto. O nosso carinho, a nossa dedicação. Em cada um de nós, fez um filho que leva. Perderam de uma paz, sempre em meu coração. Jubilosos, meus filhos te venderam. Portéis orgulhos, desde cá e do sertão. De todos os rincões, quem do estado imperam. É sua cidade, o mais velho de campo. É só o direito secretário do policia. Está se chamando de julgamento. Sim, senhor, o que o técnico é colocado. Zé Carlos. É a forma pagada, Francisco Pereira do Santo, que é a forma de praxe. Presente. 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 Sim, Sr. Cruz. Presente. 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 Apenas o número legal, no nome de Deus. Verdade de Deus, nosso princípio central da UFSS. Essa é a mensagem da UFSS. É a mensagem da UFSSU. A acta está em discussão de autoação. Deputado seçamos. Aprova. Deputado José? Aprova. Deputado José Luiz. Deputado. Deputado Se Edu. A prova é a docência e o problema. É agora o maior licença. A prova foi aprovada por um nome da professora. Gostaria de registrar aqui a presença da Secretaria de Saúde, nosso amigo Ricardo, técnico da Secretaria de Saúde, nosso amigo Eduardo, que está aqui para mais uma prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde. Quero registrar aqui também a presença das pessoas do povo que no meio que se encontram aqui presentes, da pessoa que ainda vai saudar a todos que estão presentes. Dizem que o projeto já está aqui no carro e com certeza será aprovado hoje nessa sessão. Logo mais em outro, o que a gente vai fazer aqui no Instagram é extraordinário. Por enquanto, estamos ainda até agora chegando a uma boa coisa. que gostaria de quebrar o protocolo e já convidar o secretário de casa, o técnico do outro lado, para fazer parte aqui na mesa. Registrar a presença também do adorado, o vereador Vânio Davi. E o projeto chegou a esta casa na quarta-feira, já passando com as comissões para avançar, as comissões já devem ter seus pareceres para o lado, a comissão de redação de instituições de leis, a comissão de orçamento, no qual eu vou colocar o projeto em número 13, número 13, barra 2016, que expõe sobre a obrigatoriedade da contatação de convêncio civil em eventos do município de Itágua das Forças e Itágua das Providências, oriúntico de executivo, juntamente com as suas pareceres, o que eu quero dizer aqui, que esse projeto foi idealizado através do ex-geredador Vânio Patriche, juntamente com o público primeiro, no qual eu vou esta casa e o projeto fosse um projeto que gera despesa do município, não pôde ser aprovado diretamente pela casa ou pelo variador Paulinho. E solicitando o executivo, no qual a prefeita reenviou o projeto da casa e nós vamos aprovar agora ele vir diretamente do executivo. O projeto foi implementado pelo variador Paulinho, que está arquivado nessa casa, mas não deixará de fazer parte desse projeto que veio agora do executivo. Então, o projeto, dos seus pareceres, está em primeira votação. Geraldo de Castro. Aprovou. Aprovou. O variador José. Senhor presidente, eu quero dizer que o projeto é muito importante, é tanto que eu não compromisso, mas desmarquei o compromisso para vir aqui, dar o seu voto e dizer que é muito importante essa equipe, essa equipe, ela trabalha para salvar vidas, né, quero desejar boa sorte e no ano que vem esse projeto realmente ele seja colocado em carta para que as ações de vocês venham beneficiar nosso querido povo, certo? Então, todos os projetos que chegam a essa casa que é difícil para os outros, eu apoio, eu estou sempre presente e a prova com muito louvor. Vereador José Luiz, senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a Deus aqui presente, de fato, essa discussão já vem de se arrastando por algum tempo. Somos conhecedores que várias pessoas se capacitaram para prestar o seu serviço. E nada mais justo que a gente veio lá tentar essa lei, teve a iniciativa originária do Rio Grande do Sul como falou na nossa excelência, mas, por uma dúvida com relação ao visto de iniciativa do próximo projeto, nós fizemos um requerimento para os prefeitos do município após colocar a exposição e candidou para a chegada para que fosse regularidade da igreja de anjo. E sem dúvida, esse projeto vai gerar alternativa de trabalho o que hoje não é impositivo, o que não é obrigatório, a partir da sanção desse projeto que mesmo, o qual deverá ser aprovado e, consequentemente, sancionado pelo puder executivo, vai ser obrigatório. Então, qualquer evento que o ventura terá ocorrer em nosso estado, obrigatoriamente, os senhores serão contratados. Com certeza, que é a oportunidade de trabalho o que é o mais vantajoso de todo esse processo. E, além do mais, aquelas pessoas que virem a participar do evento terão a segurança de ser atendidas em uma emergência ou em qualquer situação de risco. Então, senhor presidente, vim a ter essas considerações, já ter participado das discussões e comissões, meu voto serve no parecer pela aprovação do projeto. vereador Cícero Cruz, projeto e mais circuito do oração. Senhor presidente, e outros nossos colegas vereadores, todos que estão presentes aqui na casa, que estão online, que estão acompanhando pelo site da casa. Quando eu se vi, escondia, era um momento de muita alegria, quando nós podíamos contemplar desde tempos, como falou aqui o colega vereador José Luiz, que essa classe tem que se mobilizar para conquistar o seu espaço e ter legalmente as suas oportunidades de desenvolver o seu trabalho. porque a gente sabe que vocês têm se esforçado muito para se capacitar, não é assim? E uma vez capacitado, é necessário expor, é necessário apresentar, colocar em prática aquilo que vocês tanto têm lutado para conquistar. Então, eu, senhor presidente, quero aprovar este projeto com muita alegria e dizer que é justo, é digno valorizar essa classe que contribui tanto para o nosso município. Então, contem comigo os eventos que nós estivermos fazendo, mas ainda nós vamos estar sempre voltando com vocês e agora como lei vocês já vão ficar mais fortes para reivindicar os seus direitos constitucionalmente. Então, aprovo, muito louco, senhor presidente, o parecer do projeto de perdigar desejos de Feliz Natal e Ano Novo para todos. Haja vindo aqui hoje para o concessão do ano. E nós fizemos um esforço grande para vir aqui mais por causa de vocês. Está certo? a prova do novo presidente. É muito amigo. Bom dia a todos, presidente, vereadores, convidados e vocês participando do movimento de serviço. Essa aprovação é realmente uma aprovação que o fundo vai ganhar. Porque realmente vocês se dedicam a esse trabalho de alguns serviços e nós, nos intercessões de apoio de vocês em eventos, que é em suma importância para o nosso município. Eu estive participando da primeira reunião naquela audiência que seria frustrada, mas eu e o Jófila tivemos e começamos a iniciar aquela sessão e esperar que o Pino viesse, porque o Pino ele marcou essa audiência para que eu tenha mas não poder ter nenhum compromisso, mas ele veio e deu uma conclusão àquela audiência. Então, para nós é uma grande situação em aprovar esse projeto, tanto eu como os nossos vereadores, porque sem o nosso voto não seria aprovado. Então, eu também deixei os assuntos importantes também, que eu estava resolvendo, porque vim para cá, fiz que a atua de vim para aprovar esse projeto. Por isso, por isso que eu aprovo o novo novo. Espero que vocês possam fazer esse trabalho no nosso município, porque no ano de 2017 será o ano que vocês vão dar um risco a esse trabalho. E eu quero desejar a todos um feliz Natal e um Natal de muita paz para todos os convidados da bênção e um feliz ano novo com muita prosperidade e que nós sejamos e tenhamos mais união nesse ano de 2017. Então, um bom dia a todos. O voto aprovado? Isso. Muito ruim. Ele é a docência do gente. O projeto da policiais. A classe do convívio civil e ao menos a gente tem que dizer que o voto é favorável tanto na comissão como no progresso. E aproveitando a oportunidade da toda a população de cada vez, velho de cada vez, o que é o que é que é o que é que é o que é o que é o que é a prova. É a prova. e assim aprova o projeto. O projeto foi aprovado em primeira votação por sete votos valoráveis. Eu já quero, minha mão, convocar as vossas excelentes vereadores para que, logo após a explanação da prestação de conta da Secretaria de Saúde, nós temos uma sessão extraordinária para aprovar na segunda votação ainda hoje desse projeto. E na segunda-feira, eu já vou encaminhar o executivo para que seja sancionado ainda este ano. Quero dizer também que o vereador João Machado já de novo está chegando e participa da próxima votação do projeto. Um agradeço, isso aí foi o trabalho que vocês reivindicaram a gente e a gente fez o maior sacrifício. Todos aqui tinham compromisso, mas agradeço. Muito obrigado por atender ao chamado da gente que não ficou muito comigo. Então, aqui, presente hoje. A palavra está para os vereadores. Obrigado, galera. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Como que vão ser presentes? Hoje, senhor Luiz, eu vou mandar a palavra também para determinar a ponta de Natal, o que você ganhou todos, o que vocês fazem, e também o que vocês veem aqui, a gente está. Então eu quero ligar a todos vocês, essa coisa é onde eu estava mais, mas pode continuar, como na idade não, parou, por aqui tem carreira, por aqui em sério. Mas, sou um amigo de todos, sempre para fazer o bem, e vem que contribui muito para o lugar, ou se não me permite passar por aqui, ou vai contribuir para fazer o bem, isso aí eu não tenho dúvida. Mas a gente só segue para a gente, a gente não se dá, quando a gente não paga, aí tem que fazer isso. Depois de dar tudo de bom, isso pode acontecer, mas a gente não foi presente. Então eu quero agradecer a todos e a todo o que eu tenho, minha família, principalmente, foi só de muito confinado em mim, que eu tenho que ter exemplo de que se me guarde, se me levantar, mas achei que só, também. Então, eu sacrifrei, peguei um passeio, e então já atendei a todos, que eu tenho encantado, um fio de muita paz, saúde e felicidade. E agradecer também pelo pessoal dessa casa, funcionário, roubo, paniela, mexica, e também, é, façam a possibilidade, mas tem que ter visto o som, é visão e imagem. Então, ela é necessária, que tem, perto do grupo. E muito obrigado a todos, que eu quero ir de Maceias, muito obrigado. Uma palavra para a senhora. Senhor Presidente, senhores vereadores, obrigado por secretário, do senhor Saúl Leão, participo, ou aqui presente, a equipe que estou me convendo, visitantes, funcionários desta casa, a todos, o meu grande convívio. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Vamos ter a Maceias Viva Graças a Deus. Ratifico as palavras do vereador Geraldo de Castro, no sentido de se despedir, né? Como o senhor Presidente citou ao ponto de instante, hoje é a última sessão do ano. Então, eu aproveito o convívio para agradecer a Deus por ter passado por aqui esses quatro anos, e dizer que saiu de uma festa de vida bastante satisfeita feita e com aceitação de missão cumprida. Agradeço a todos. Agradeço aos colegas, também vereadores, pelo apoio, aos funcionários desta casa, e, de modo geral, a todos os anos da noite. Quero desejar a todos um Natal cheio de paz, de muita saúde, de muita propriedade, como também um ano novo cheio de vitórias e saúde. No mais, eu, finalizando as minhas palavras, agradecendo. Muito obrigado. Seu Presidente, senhores vereadores, por um álcool e e nosso amigo da Fisca, que está trabalhando agora agora. Represento na sala do nosso município, eu quero agradecer a participação de uma fechação de contas da saúde, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos há um desses quatro anos, na sala de educação das contas. Meus senhores e meus senhores. Pensei muito em elaborar um discurso para finalizar a minha participação, que dias de passagem são 12 anos de atividade legislativa, onde, sem sombra de dúvida, pude desenvolver trabalhos e contribuir para o crescimento da sociedade e das outras coisas. Logicamente, como sempre digo, todas as coisas somente acontecem com a permissão de Deus. E, não poderia ser diferente, até porque, há muito tempo, já, já tinha o sonho de galgar um cargo diferente do vereador. Justamente neste ano de 2016, eu pude ter a oportunidade de previar o cargo de prefeito. Infelizmente, não foi dessa vez, mas, não foi pelo fato que, não temos alcançado o objetivo, que, refletir o formalidade de mim, de forma alguma. Mantenho a cabeça erguida, agradecendo a todas as pessoas, afinal, foram 5.660 mil pessoas, que depositaram o seu voto, que depositaram a sua esperança, na minha pessoa e nas pessoas que me acompanhavam, na nossa equipe. Então, é, Senhor Presidente, deixo, deixo, deixo que encerro, aqui a, a minha habilidade parlamentar, com bastante sobriedade, com bastante, é, humildade, sabendo que, que fiz o melhor. Se tem algo a ser feito, mas, não foi feito, não por dedicação, talvez, por não ter tido a oportunidade necessária, para que isso, acontecesse. Permaneço, com os sonhos vivos, pretendo sim, que eu lhe dava, ser uma cidade de oportunidades, onde a nossa juventude, possa ter, é, espaço, onde não seja necessário, buscar em outras cidades, em outras cidades, a oportunidade de trabalho, que nós possamos criar, aqui. É, tão feliz, por ter encerrado, justamente, com a aprovação do projeto, onde, vai criar, a oportunidade de trabalho, algo que a gente, alguns desses, 12 anos, perguntando. Né? Então, gostaria de desejar, muita paz, muita paz a todos, os, colegas e aviadores, a todos os funcionários da AMA, aqui, de uma forma muito obriga, muito, muito parceira, contribuir, para que a gente pudesse desenvolver, os nossos trabalhos, e, sem sombra de dúvida, desejar um feliz Natal, e um feliz ano novo, para toda a população, do Rio de Janeiro das Colas, esperando que, a, a cabeça, dos nossos governantes, a cabeça, dos grandes vereadores, sejam iluminadas, para que eles possam, conduzir seus trabalhos, para o bem, olhando para o povo, olhando para, de fato, a necessidade, dos nossos cidadãos. Ontem, tive o prazer, juntamente, com a equipe, dos, dos, dos Monsolidários, entregar, em torno aí, de 500 e 6 dias básicas, as pessoas, carentes da nossa cidade. E a gente, revive, todo aquele processo, o contato com a população, o contato com as pessoas, carentes, e a gente vê, o quanto, a nossa população, possui dar atenção. Tive uma residência, onde, a mãe, juntamente, com seus cinco filhos, estava quase uma semana, sem alimento. Tinha um filho lá, com um problema, há algum tempo, que não tinha dinheiro, nem comprar um medicamento. E, diga-se que, bastante, esse medicamento, custava dois reais. Então, veja, o quanto, a extrema necessidade, da nossa população. Então, no fundo do coração, eu peço, que os nossos governantes, e os nossos representantes, tenham, tenham amor, ao próximo, e que possam, fazer o melhor, para a nossa sociedade. Então, com essas palavras, Sr. Presidente, eu encerro, a minha passagem, desses, longos, e, gloriosos, 12 anos, da minha participação, no poder, do Legislativo Municipal, da Universidade das Flores, saindo dessa porta, com a cabeça erguida, e com a convicção, que nossa missão, não acabou. Até porque, como disse, em várias oportunidades, a mudança, já começou. Eu muito obrigado, minha gente, agradeço a Deus, e a docência do juízo. Emocionante, o discurso do nosso imóvel, Não diga você, não é você. Presidente, eu pedi a palavra, para agradecer a Deus, por esses, quatro anos, que nós estivemos aqui, na minha dor. agradecer a Deus, pela recondução, agradecer ao povo também, para mais quatro anos, e dizer aos novos colegas, que não vão poder continuar com a gente, o vereador José, a gente tem mais, a Ana, o general, Cicinho, o professor Luiz, dizer que, foi muito proveitoso, esse tempo, que nós passamos juntos, aprendi muito com vocês, fortaleceu, o vínculo de amizade, respeito e consideração, vamos sentir muito, a falta dos senhores, aqui nesta casa, de alguma forma, nós perdemos, porque vocês são, legisladores, pessoas, responsáveis, e, águas, para a gente, sem atenção, e ao mesmo tempo, pedi a Deus, que os que vierem, a partir de 2017, vem, também com esse mesmo intuito, que vocês, que nós, estivemos aqui, durante esses, quatro anos. Agradeceram, para o vereador Claudio, pelo, o tempo que participou aqui com a gente. para o proclame, continue lutando, porque, lá, tudo tem um tempo, né? E, tudo é mais, agradecer a todos, por exerrar o ano, o ano, o ano, o Natal, e dizer que nós, vamos continuar na luta, trabalhando, firme e forte, para continuar, cumprindo as vossas atribuições, como ajudador. Obrigado, presidente Esse é um momento de reflexão Um momento de Comemorarmos o Natal Nasceu de Jesus Cristo E refletirmos toda a carga De nossa vida Pelo pouco Tempo que estive aqui Nessa casa Eu fico em Insatisfeito Também pelos projetos que nós aprovamos Que foram relevantes para a sociedade Para o povo que está trazendo Foi relevante Porque nós, primeiramente Nós analisamos Esses projetos Saber se tem eficácia Se realmente eles vão se direcionar A população E todos eles vão direcionar a população Principalmente o projeto que beneficiou Os funcionários do nosso município Então foram trabalhos Que foram feitos Com filhos Com dedicação Que todos os vereadores Teram pelos trabalhos Então eu quero agradecer O José Carlos Presidente da Câmara Quando eu trabalho Eu participo Nesse momento da vida Então os vereadores E quiser a população Que eu estaria sempre à disposição De todos Embora Não for esse O cargo de vereador No próximo ano Nos quatro anos Mas Estarei sempre à disposição Porque nós Na agência Temos um ponto de vista De defender Os familiares de rodar as coisas E nós como público Somos assim Fazendo o que gostamos Gostando do que fazemos Fazemos amizade Porque realmente Nós Somos amigos de rodar as coisas Então Os amigos de rodar É minha família Tão os amigos de rodar É minha família Porque eu procuro fazer amizades 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 Essas eu quero Preservar sempre Para toda a vida Então Eu quero agradecer a todos Feliz Natal Como já Já lhe vejo E um ano Bom e surto Que esse novo Governo Que vai iniciar No ano de 2017 Seja um melhor Com grande eficácia Que venha trazer Boas ideias Boas projetos Que venha A previsão E fazer O desenvolvimento Em município Então Quero agradecer Aos funcionários Dessa cama Que me atendem bem E sempre Que os possam Ter qualquer Qualquer grupo Eles me deram Me deram a dúvida E o demais Boa Bom dia a todos E também A presença Do meu amigo Florianópolis Que foi meu amigo De faculdade E foi um prazer E uma promessa Que eu tenho aqui Presente Nessa sessão E é um indicado Também Que está presente Então Um bom dia a todos E que todos Dizem a ser um Um ano Promissor Para todos Uma palavra Senhoras e minhas e minhas senhoras Dizem a ser uma razão A nossa eleitoral Que sempre confiou Em Cícero No tempo Não é fácil Você adquirir Numa cidade pequena Como a nossa Seis mandatos Conseguiu Conseguiu Fui variador Durante quatro mandatos Estou completando agora O meu primeiro mandato Foi de seis anos De três e quatro De dois anos Vão guardar Para o vice-prefeito Então Isso é uma glória Uma honra Para mim Para minha família Para o nosso Famílio Para o nosso Irmão Então Minha gente Eu Quero desejar a você Um grande sucesso Nessa nova carreira Que eu consegui construir Eu tenho certeza Que vai dar certo Que vocês dão Essa profissão Você vira Que ela tem que me dar Muito bem Que é a minha meta E até quando eu converso Com ela Eu pergunto Que ela quer ser Não Eu quero ser também Para salvá-la Para salvá-la Para salvá-la Espera Uma parte Eu pergunto 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 Que ele é um filho E tá E é É E eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu agradeço Também A Tominho Que eu de se Falar o nome dele Só eu pergunto Que eu pergunto E Tominho Muito obrigado Para você E a patroda Muito obrigado Muito obrigado Então, meu amigo, eu não vou me alugar, este é o momento de mais uma vez que agradecer que eu estou agradecendo a nossa população, ao nosso Deus, a nossa família, a todo mundo. Crispeito, muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, por apresentar as associações. Vereador Ivano Machado. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores vereador Josélia, secretário Ricardo, meu amigo Paulo Aldo, meus amigos Poder Civil, senhor Minaldo, ouvintes do Nauro FM, novos internautas, um bom dia a todos. Pedi desculpa a vocês, porque eu cheguei muito atrasado, para a primeira votação, mas para a segunda, estarei aqui e vim completar o meu voto. E agradecer essa oportunidade a Deus e a toda a população do Nauro das Flores por esse mandato, por ter concedido esse mandato de Batuamos, que termina agora. E eu saio com a consciência do dever cumprido, graças a Deus, que a gente pôde fazer, pelo nosso município, que a gente pôde cooperar, nós fizemos. E saio muito satisfeito também, agradeço mais uma vez a essa população, pelos 392 votos que a gente obteve nessa última eleição. Eleição é um jogo, os ganham, os ganham, os perdem, mas estamos prontos para continuar lutando pelo município do Lago das Flores. Estamos fora da Câmara, mas continuamos a não lidar e preocupados com o destino dessa terra. Então a gente não, como disse o governador Cisílio Prudente, fora da cama, mas continuamos dentro da política, preocupados com os destinos dessa nossa terra e continuamos a lidarmos. Um abraço, muito obrigado a todos, né, como continuamos no domingo do Lago vai crescer e em busca de dias melhores. E tenho certeza que dias melhores virão. Desejá muito a sorte aos eleitos, aos vereadores, ao prefeito, que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês coloquem sempre em primeiro lugar a nossa população. Como falou o vereador Zé Luiz Na sua visita Ele viu E a gente passa esses 4 anos Vivendo A sua ação nos ortamenses Aquelas pessoas mais sofridas Aquelas pessoas mais pobres Que a gente muitas vezes deseja fazer mais Mas não pode A gente ajuda, né Zé? Se isso, Zé Carlos E todos aqui Da forma que a gente pode E muitas vezes a gente faz mais do que a gente pode Então a gente agradece a Deus Essa experiência Daqui a 4 anos, estamos juntos novamente Se Deus quiser Se Deus assim, pede aqui Que ele ilumine aqui por nós E ilumine a todas as pessoas Que decidem E que decidirão o futuro desse município Para que a gente consiga Obedecer aos nossos filhos Aos nossos netos Bisnetos Netos melhores Então, muito obrigado a todos Agradeço mais uma vez E satisfeito Antes de encerrar essa sessão Para o início A prestação do ponto da saúde Quero Mais uma vez falar Que logo após A prestação do ponto da saúde Os vereadores todos Já estão convocados Para a próxima sessão E aí sim Finalizamos Se houver Tessa sessão Eu acredito Que convocarei Mais uma sessão Até o dia 31 Para poder fazer isso E Muito mais Agradecer Também Hoje é um dia de agradecimento Agradecer Primeiramente O nosso pai maior A Deus Por nos dar Essa oportunidade De estarmos aqui Hoje Desenvolvendo esta carga Vereador Juntamente Com o meu lado das coisas Agradecer A minha família A meu pai De lá Que está aqui presente Sempre Nos acompanhando Às vezes Quando o papai falta aqui A gente fica Não é só que não está faltando Porque ele Toda sexta está aqui com a gente E vamos continuar Pai Por mais quatro anos Se Deus quiser Agradecer A minha mãe Também que lá está Sempre ouvindo Atento A todas as nossas discussões Aqui Em prol da população Minha esposa Cecília E meus filhos Carlinho Lara Agradecer Ao povo Que mais uma vez Me conduziu A esta de casa Pelo quarto mandato Quer dizer De cinco mil Honrado E participar Pela quarta Legislatura E todas elas Sendo bem votadas Sendo Bem É Avaliado Pelo povo Pelo da vacaça Eu sempre digo Ganhar a primeira vez Não é difícil Difícil é se manter Porque Se manter É onde as vezes Às vezes A gente Está muito acabeçada É Às vezes Também se senta ali Mas tem também Coisas que a gente Deixa de fazer Que é o que realmente A população quer Quero dizer aqui Que eu vi os colegas Ali a dois Cada um Eu tenho Uma pequena história De cada um deles Acompanhei De perto A história A chegada De Geraldo Atalão Carinhadores No qual Foi a concluência Nos últimos meses Do mandato E Geraldo Chegou Com todo o seu pênis E se reelegeu Numa grandiosidade Grande Pelo povo Dizer Na passagem Da vereadora José Que é uma pessoa Que a gente tem Maior recebido Maior carinho Pelo seu trabalho Pelo seu desenvolvimento E pela sua pessoa Que Além de muito É uma pessoa De bem Que sempre Fiz o bem Da nossa população E dizer Que Vereadora José É vereador Geraldo Meu amigo Particular É mano Machado Vereador O qual Também Deu a sua contribuição Para o município Que foi o da As coisas E dizer Que vocês Perderam Não Por não ter volta Perderam 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 Essa legenda Que isso atrapalha Vocês Têm gente Menos votada Por vocês E vai Para hoje Votada E vocês Ficou Mais Votada Mas pela Lei No nosso País Ficam de fora E as vezes É essa Questão Que deixa Muito a desejar Da legislação Dizer De uma amizade Que tem Política De uma amizade Antes Com variadores Amigos De 12 anos Com meus parceiros E graças a Deus Foi uma amizade Sincera E durante esse tempo Todo Eu acho que Nunca tivemos Uma renda Então Sempre Com os parceiros Sempre Trabalhamos Em conjunto Eu No meu Dois Primeiro Mandado De oposição Zanuei De situação Com alguns Amigos Mas sempre Tivemos Maior respeito Maior carinho Um pelo outro E demais Para a população Que é Dizendo Que Conheci Se A Cabeca Câmara E Passagem Que hoje Tenho você Como um Meus amigos Não só Colega Mas sim Como amigo Particular Pela sua Deputação Pela A sua Pessoa E nos Enrolar Um tempo E nós Vamos Conhecer A cada Isso É muito Importante Para a nossa Cidade Para o nosso Ser Dizia Que foi Muito bom Trabalhar Com ele Nesse Campanha Fizendo Que vão Passar De novo Não Deu Para chegar Dessa Mas Trabalhava O que Se Deus Fizer O seu Está Aqui Foi O meu Se você Não tivesse Ficado Aqui Vê Seu Dentro Da Uma Comunicação Já teve Uma Pequena Demonstração Do que É o Trabalho Na Câmara Que está Aqui Presente Para A gente Cícero Prudento E esse Amigo Velho Infansável Que vem Nos ensinando Cada vez Mais Por mais Que Cícero Tenha Dito Para Viz Ter Feito Depois De Para A Câmara Mas Sempre Com a Sua Sabedoria Ensinando E Trazendo Assim Que a Gente Sinta Bem A Vontade De Estar No Meio De Amigo Para Desenferrar Agradeço Muito Aos Outros Vereadores O Vereador Banca Que Não Está Aqui Presente Mas Lembranças Esse Convisto De Amizade E Os Demais Vereador Morde Que Estamos Seguindo Por altos e baixas Mas Sempre Estamos Aqui Em Pro Interferência Agradecer A cada Lúcia Nesta Casa Agradecer A Rose A Daniele A Lominha A Chica Ao Fabinho Ao Temir A Elisandra A Maíra A Maza E Ao Seu Escudo Gilber Que Sempre Está Aqui Está Aqui Nos Filmando E Nos Transmitindo Para O Reste Do Mundo Dizer Aqui Ricardo Secretário Ricardo Comigo Que Durante Dois Anos De Presidência Desta Casa E Vemos Uma Grande Desenvolvura Do Nosso Condicípio Nosso Projeto Legislativo Hoje Deixo Aqui De passagem Mas deixo Uma galeria Feita Em primeira Mão Aqui Em alto Estado De todos Os Aliadores Aí Presentes E Quadros Que Realmente Representa A Nossa Dese Vitora Deixo Aqui O portal Da Transparência Da Câmara Municipal Funcionando Para Qualquer Pessoa Da Comunidade Desenvolvura 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 Que Quiser Ter Acesso A Quais Que Custo Gasto Desta Casa Está Lá Está Lá Desde o Primeiro Mês Que Assume Esta Casa E Isso Vai Continuar Porque Iremos Ligar Por Isso Está Aqui Os Funcionários Que Trabalham E Estão Presentes Nesta Casa Aqui Não Existe Questão De Funcionário Bar V E Não Aqui Existe Quem Trabalha Quem Dá O Dia Dia E Aqui A Casa De Cida Para Esse Corunto Comunício Da Minha Presidência Desta Casa E Com Apoio De Todos Os Aliadores Então Vamos Em Frente Vamos Enfrente Vereador Cisem Luz Que Vamos Continuar Vereador Morte Que Iremos Continuar E Os Demais Vereadores Que Estão Chegando Vamos Enfrente Cada Bem Mais Para Tornarmos Próximos Da Nossa População Hoje A Câmara De Vereador Os Discurso De Cada Vereador Os Projetos Indicações É Vista Por Qualquer Índice Está Tão Do Da Vida A Soles E Do Brasil Por Não Dizer Do Mundo Hoje Nós Estamos Transmitindo Ao Vivo Ao Vivo Pela Internet Pelo Canal Da Câmara No Qual Qualquer Pessoa Que Não Possa Assistir Hoje Vim A Câmara Ou Assistir Ao Vivo Mas Entra No Site Da Câmara E Pode Assistir Qualquer Sessão Dessa Legislativa Então É Muito Importante Para O Desenvolvimento Da Nossa Cidade E A Transparência Da Isso Foram Algumas Ações Que Eu Agradeço A Todos Os Valiadores E A Todos Os Funcionários Que Juntos Imprometemos Nessa Carta Então Saio Daqui Também Da Presidência Terminando Os Trabalhos Até O Dia De Dezembro Se Vim No Devei Cumprimento Do Que Prometi Cumprir E Dizer Que Vou Para Lí Para Cade De Valiador Para Estar Sempre A Disponição Da População De Unidade Das Hoje Como Sempre Tive A Disponição Da População Mais Carente Dos Que Mais Precisam E Necessitam E Se A Voz Do Povo Aqui De 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 A Podem Contar Com Toda População De Unidade Das Hoje Independente De Quem Voltou Em Vim E Vou Estar Aqui Sempre A Disponição E Desejar Feliz Natal De Prósper E No Mai Vou Encerrar A Sessão Para A gente Dar Início A Prestação De Em Nome De Deus Pela Grandeza Do Vosso Conheci De Encerrado Essa Sessão